Pimpam! Boa noite, mamãe! Boa noite, docinho! Boa noite, papai! Te amo, bebê! Boa noite, carros! Boa noite, trens! Boa noite, coelho e cãozinho! A noite está chegando, escureceu! É hora de dormir! Boa noite, vovó! Bons sonhos, meu anjo! Boa noite, vovó! Durma bem, querido! A noite está chegando, escureceu! É hora de dormir! Tum, 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 tum Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Notificativo!